E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, o Warface é a nossa série Nubia Pro. Hoje infelizmente a gente vai ter só uma partida, tá? O Edinho tem umas paradas para fazer aí, tem que cuidar do Kaleozinho mesmo. O Kaleozinho está gigante. Calma que eu vou gravar um vídeo com ele. Calma que eu tenho que adiantar os vídeos para vocês, cara. Não adianta eu gravar um vídeo com o Kaleozinho e só ter um vídeo no dia seguinte. Eu quero postar três vídeos, só que eu acho que vai diminuir a quantidade de vídeos. Por quê? Porque eu tenho que configurar as lives, cara. Estou sem tempo para configurar as lives. Ah, é demais. Você está postando um vídeo rápido agora com a nova internet. Estou, mas... Tem a vida, né cara? Não é só gravar, não é só trabalhar. Tem a vida, né? Tem outras coisas. Eu tenho que cuidar. Cara, vocês não têm noção. Tem esposa, tem filho, tem minha fanpage. Eu ia botar sniper e esqueci. Vou dizer para vocês as coisas que eu tenho para fazer. Deixa eu colocar sniper aqui. Esposa, filho. Coisas pessoais próprias, né? Minhas. Canal, que é muita coisa. Minhas duas fanpages. Eu tenho duas fanpages porque a primeira é o Facebook. Não quis trocar o nome, mas mesmo assim eu continuo postando o vídeo. Um cara vindo aqui. É por fora. Eu vi esse cara, mas eu ignorei ele. Duas fanpages. Tem o grupo do... Do TS. Eu sou o administrador do TS. Tudo que é relacionado ao TS, eu tenho que fazer. Agora eu sou dono do Warface da Depressão. Tem mais um grupo. Eu sou dono do grupo Warface Gold. O que mais? Tem mais grupos ainda. Essa mira aqui vai favorecer demais, né? Bom que a Mateba mata com dois tiros, velho. O que mais? Então vamos lá. Tem mais grupos. É que eu não estou lembrando agora, cara. Tanta coisa. Acho que são só três grupos só que eu sou dono. Mais as minhas fanpages. Mais o meu Facebook pessoal também, que eu posto coisa lá. Interagir com a galera. Aí eu tenho que configurar a Twitch. Aí eu... Tem que configurar a minha Twitch. Tem que configurar o YouTube. Pensar em live. Entendeu? Tem e-mail também que eu tenho que responder. Para empresas e tudo mais. Parcerias. Tem que pesquisar jogo. Tem que gravar. Tem que editar. Renderizar as vezes. Pesquisar sobre novos jogos. Responder empresas. Procurar parcerias. Entendeu? É muita coisa, galera. Muita coisa. Vou passar a balinha aí, Far Cry. Então vocês acham que a vida do Reddyn é fácil? E são 300 mil inscritos, mano. Que é gente para caceba. Então... Boa. Linda, Far Cry. Eu vou ver o... Reddyn morreu estranhamente, hein. É muita coisa, galera. É muita coisa. Então... É... Tem a vida pessoal também. Que consome bastante, né. Tem que pagar as contas. Tem que correr atrás de outras coisas. É muita coisa. E o filho dá muito trabalho também, né. É muito bom, mas dá muito trabalho. Isso, velho. Aí tu... Aí tu tá de sacanagem com o Redd. Vi um tiro de sniper. Taca aqui a granada. Acho que não. Cara ali, ó. Errei tudo, mano. Nossa, que sorte, mano. Caraca, não acertei esse hipfire. É, a Dragon 9 é HS, velho. Não tem como. Tem um cara aqui, ó. Mentira. Tiagão acertou um tiro assim rápido. Cadê ele? Mataram? Mataram, não. Fugiu. Miserável. Mata ele. O cara tá matando geral no meu time. Chupa essa balinha, então. Vou matar a erva agora. Errei tudo, velho. É o desespero. Vou pegar essa arma aqui. E-Tech ou essa? E-Tech é mais bonitinha. Ah, mira 5x ainda. Delicioso. Então, aí você... É isso que eu falo pra vocês, entendeu? É complicado. O tempo pra mim é coisa preciosa. Ainda tem... Amigos. Pessoas que eu tento manter contato. Youtubers, né? Empresas. Muita coisa, velho. Muita coisa, velho. Muita coisa. Então, o dia pra mim tinha que ter mais de 24 horas. Tá difícil de acertar em um... Foi. Ah, tá de sacanagem. Ah, esvalzinha. Acho que ele tá de Warthief, né? Tem que mandar peitão. Caraca, mano. Tá fácil matar assim no... O Redinho. Tá ligado que eu vou de Mateba, né? Vou recarregar logo. Vou pegar essa... Como é que? Delicioso. Ah, o cara botou... Ah, mano. Tragou a bagaça, mano. Tragou a bagaça. Agora eu quero te matar. Agora eu quero te matar. Mentira que eu não tô acertando esse cara, velho. Tu tá de sacanagem comigo, né? Que tu acha que tu vai me matar assim. Na facilidade. Tá ligado que os... Aqui, ó. Eu acho que eu não vi. Tem cara ali, velho. Mano, eu tô muito ruim, velho. Tô muito ruim. Você é louco. Eu tava conversando com vocês aqui. Tô distraidão. Vamos lá. É... É isso, galera. Só queria... Não tô reclamando. Não tô reclamando. Espero que vocês entendam isso. Eu não tô reclamando. Eu apenas estou... Comentando com vocês, entendeu? É que tu tá de sacanagem comigo. Pegar uma WM mesmo. Tô desses. Eu gosto de derrubar os outros. Sai daí. Ah, Tiagão. Deixa eu matar uns carinha, velho. Deixa eu matar uns carinha. Correu ali. Ninguém viu o Tiago correndo. O cara passa por 30... Amiguinhos e ninguém... Sai daí, amiguinho. O cara passa por 30... Ah, mentira, velho. Não, 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 não. Tá de sacanagem, velho. Hoje é dia. Cara, se eu camperar aqui eu vou matar tudo vocês. Mas eu não quero ficar camperando. Tomou um tiro já pra ficar ligado. Ô, louco. Beleza, tá limpo. Tude uma arma boa. Boa. Forma que derrube. O cara vindo aqui... Nossa, eu não vi esse cara, velho. Boa, Far Cry. É, assim que se faz. Mata o cara distraído. Tá na base aí, ó. Trouxa, velho. Como que os caras fazem isso, velho? Como que os caras fazem isso? Eu não entendo, não. Nossa, que mira é essa, velho? Como que eles conseguem ainda matar com essa mira, velho? Impressionado, velho. Arrou o tiro. Não, levanta não, miserável. Vou levantar no meu tempo. Por favor, não façam isso, galera. Não façam isso. Não levante o amiguinho. De repente o cara quer levantar no tempo dele. O cara aqui. Calma. Errei. Sem bala. Sem bala não, sem granada. Caraca, viajei agora. Tô meio concentrado aqui, galera. Porque vocês viram que o meu time tá... Vem aqui, vem aqui direto. Ah, não veio. Vamos lá dar uma ruxada. O meu time tá sendo... Meu time, cara. Como que tá? Dá. Far Cry sabe ler mini-map. Ele voltou. Ele viu que tinha um cara atrás. Esse manja. Esse manja. Olha, das parada. Vou mandar um like a peitão de Dragon 9 mesmo. Focando em HS, tô me estrepando, mano. Vai que é peitão, mano. Vem lá que é peitão, vai. Tem cara aqui. Deixa eu recarregar. Vocês viram que ele tancou um tiro? Cê é louco. E o nome dele é Cê é louco também. Vai na janelinha, vai. Ah, rapaz. É de novo. Cê é louco. Cê é louco. Tô com um tiro, mano. Mano. Tem muito o que eu fazer, velho. Acertei ele ainda. Acho que se fosse uma Bolt. Ia ser Boltado. Vai matar o Black ali. Valei. Aqui é de uma Teba. Cê é louco. Tô da hora ou não, né, velho? Vai carregar logo. Opa. Juro que eu tinha visto alguém ali. Não, Tiagão, velho. Tiagão tá ligado, moleque. Tá ligado. Vai, desce. Ataram ele, não. Acabou a partida. Nossa, meu time foi... Levou uma surra. Os caras prenderam a gente na base. O que é Wilson? Galera, muito obrigado por todo o apoio. Infelizmente, esse vídeo vai ser só uma partida. Muito obrigado por todo o apoio. O compartilhamento de vocês é bem importante. Um abração e até o próximo vídeo. Oi. O que é Wilson, moleque? Não esquece de gostar e compartilhar. Obrigado por todo o apoio. O que é Wilson, moleque? O que é Wilson, moleque? O que é Wilson, moleque? O que é Wilson, moleque é Wilson, moleque é Wilson.